O antes da minha cozinha, vamos lá. Primeiro que a cozinha está imunda, né? Então não reparem, lógico, mas eu tenho que filmar porque agora eu vou começar a arrancar as coisas, até comecei a arrancar aqui um pouquinho, para poder limpar, né? Porque eu vou faxinar, lógico, para depois mudar tudo. E aí eu queria mostrar para vocês como que ela está agora. Então eu vou dar uma voltinha aqui rápida, bem, primeiro que ali é a bagunça, não, a zona, ali não tem nada combinando com nada, ali não tem nada a ver com nada. Toda vez que eu arrumo, qualquer parte da casa, não só a cozinha, toda vez que eu arrumo alguma coisa, eu digo assim, caramba, nunca mais eu vou deixar bagunçar essa parte. A minha penteadeira, o meu armário, a cozinha, tudo, né? Armário de banheiro, os cremes, enfim, tudo que eu arrumo, na hora que eu arrumo, eu digo assim, ai meu Deus, graças a Deus arrumei, nunca mais vai chegar nesse estado que estava. Caô, toda vez volta, não tem jeito. É isso aqui, ó, tá vendo? Aqui no box de informações eu vou deixar um link para vocês verem como é que era a cozinha quando ela ia até lá, né? Que aqui é uma copa cozinha, né? Mas aqui, quando a minha sogra veio morar aqui, a gente botou a caminha dela aqui, né? Aqui também é a cozinha, né? Mas como ali, ali assim, ó, tá vendo? Tem um espelho, tem uma porta, é um banheirinho. Então assim, a gente deixou essa parte aqui para ela, né? E aí a gente botou a mesa, era ali, e aí a gente botou a mesa para cá, né? Porque a cozinha é bem espaçosa, né? Ela continua uma cozinha grande, mas ela era assim, bem maior, né? E aí é que assim a gente colocou lá em cima, ó, tá vendo? Dois... Dois negócios para cortina. E aí a gente botou um blackout, e o segundo, quer dizer, o primeiro pau ali, né? Era para colocar uma cortininha dessa assim, né? Que acabou que eu nunca coloquei, porque assim, eu não comprei o pano o suficiente. Quando eu voltei para comprar, né? Porque na época que eu fiz a cozinha assim, a minha sogra não morava aqui com a gente. Então eu fiz aqui, fiz aqui cortininhas, né? Essa parte aqui, ó, de cortininha rosa, eram cortinas também daquilo dali, né? Então eram duas cortinas pequenas. E aí não dava para botar a cortina toda aqui, aí eu não encontrei esse mesmo tecido, porque esse tecido aqui, ó, se vocês repararem, ele não é de bolinha, ele é de coraçãozinho, ó. São vários coraçõezinhos miudinhos. Não consegui encontrar, acabou que ficou para lá, né? A gente deixou, esquece a cortina, minha sogra só fecha mesmo na hora de dormir, para poder ficar mais escurinho ali dentro. É, as cadeiras, elas têm aquela parte ali vermelha, e eu pintei de preto, né? Que elas eram de madeira. É, aqui eu vou trocar essa parte, ó. Esse armário aqui é um armário muito antigo, muito antigo mesmo, ó. Que eu forrei de tecido e com um pouquinho de plástico, ó. Ó, olha só. Em cima de geladeira, bagunça. Ó, bagunça, minha gente. É cesto de pão, é cesto de balde de pipoca, é galinha, é caderninho. É uma zona isso aqui, é uma zona total, ó. Isso aqui fica atrás, né? Para ninguém ver, é a zorra total. Mas, eu vou arrumar, se Deus quiser. A gente não sabe quanto tempo fica arrumado, né? Mas, a gente tem que arrumar. E aí, eu vou mudar a corzinha das coisas, vou mudar tudo. Santa Ceia, que a Santa Ceia eu acho básica na cozinha. Eu tenho que ter sempre um quadro de Santa Ceia, não adianta. Eu comprei tecido rosa, eu comprei uma toalha, porque eu gosto de toalha assim, plastificada, né? Porque para limpar é bem melhor, né? Eu comprei uma toalha que ela tem assim, tem rosa, mas tem outras cores também, né? Até porque não é muito fácil da gente encontrar coisa de cozinha rosa, né? Engraçado que a gente encontra verde. Oi. A gente encontra coral. Quem é que compra coisa de cozinha coral? Fala pra mim. Mas, né? Às vezes, para combinar com cenoura ou com abóbora, não sei. A gente encontra roxo, né? O que seria do roxo se não fosse o mau gosto. Mas, assim, cara rosa que é básico, a gente não encontra, né? Porque a vida inteira, todas as meninas ganham tudo cor de rosa, né? A cozinha cor de rosa, a lava-lucinha cor de rosa, a maquinazinha cor de rosa. Tudo da gente é cor de rosa. E aí, quando a gente fica adulta, né? Quando a gente casa e gostaria de ter a casa igualzinha a gente tinha quando era criancinha, né? A gente não consegue. Por quê? Porque não fazem nada cor de rosa, gente. É impressionante isso. Queria um faqueiro. Só encontra um faqueiro pela internet. Outra coisa que eu tô tendo muita dificuldade de encontrar são passadeiras, ó. Tá vendo? Eu tenho três. Uma na frente da geladeira, uma na frente do fogão e uma que é, assim, na frente da pia, a extensão toda da pia, né? Então, são dois tapetinhos e uma passadeira. Gente, mas dificuldade pra achar um negócio cor de rosa que, assim, é impressionante. Parece que ninguém gosta de rosa, né? Como é que pode? Hoje em dia eu já acho que tem bastante coisa, sabe? Tem eletrodoméstico, lógico, do olho da cara, né? Tem geladeira, mas, assim, o olho da cara também. Vem cá. Perdeu a noção. Quem merece? Sai daí, abusado. Abusado. O meu palaíba. Vem, filho. Gregado e busado. Vem, filho. Fala, pai. Fala, pai do amor. Rosna. Ele é rosna. É, ele é rosna. Rosna, filho. Só que é um cachorro. Não é um bichano, não. Né, filho? Você. Hã? Você. Você não é um bichano. Você é um au-au, filho. Hã? Amor. Amor. Hã? Ah, agora nós vamos entrar na minha cozinha cor-de-rosa. Hã? Os meus quadrinhos. Hã? Esses quadrinhos eram aqueles que tinham frutinhas coloridas. Quer ver, ó? Eu virei o Eucatex. Tá vendo? Aqui tinham várias frutinhas coloridas. Eu virei. E aí, na parte de trás, que ela é assim, mais lisinha, eu coloquei um cupcake, botei as bolinhas, botei uma frutinha aqui e fiz a moldurinha rosa de bolinhas brancas. Esses aqui, ó, eu botei uma moldurinha aqui pra dar mais um detalhe combinando com a cozinha. A minha santa ceia, antes ela era lá em cima da pia, porque tem que ter santa ceia na cozinha. E agora ela está aqui, ó. A gente inverteu a mesa. Ó, a gente colocou a mesa assim. E meu quadrinho da santa ceia foi pra lá, pintei ele a moldurazinha de rosa. Aí botei uns detalhes, vocês vão entender por que esses detalhes. Fiz a toalhinha de bolinha. Hã? Eu ia botar um cupcake em cima da mesa, mas aí era exagero demais, né, gente? Nessa época não existia cupcake. Respeito, por favor. É, o quadrinho. Eram três quadrinhos aqui mesmo nessa parede, né? Três quadrinhos de frutinho. Aí ficou um, dois. Aí botei ali embaixo os dois. A santa ceia no centro, ó. E o outro quadrinho foi pra ali. Ó. Aqui, mais um quadrinho. Enfeitadinho. E embaixo, isso aqui era uma casinha com três galinhas, né? Era uma galinha grande, uma galinha da Angola assim na porta. E duas galinhas pequenininhas em duas janelinhas, né? Aí eu botei uma forminha, tipo um cupcake. Botei um moranguinho em cima. E o chaveiro, ó. Continua aqui. Aqui, o meu interruptor de luz, ele era forrado com o preto de bolinha. Eu forrei com a mesma toalha que eu comprei pra minha mesa. Ah, olha que toalha linda. Ó. Ela tem assim a pontinha, tá vendo, ó? Por isso que eu digo que várias coisas, tipo lá o quadrinho da santa ceia, ó. Eu coloquei combinando com essa toalha. O que que eu fiz? Comprei outra toalha, né? A da mesa é uma toalha retangular, né? Porque a mesa é comprida. Aí o que que eu fiz? Comprei uma toalha quadrada, igualzinha. Que eu fui cortando pra poder decorar as coisas aqui na cozinha, ó. Esse armário, que era todo preto, né? E tinha ali uma galinha no centro, assim, uma galinha redonda. Ó, ele ficou igual a da mesa, né? Aí botei um babadinho vermelhinho e branco, né? Um quadriculadinho em cima e embaixo. E botei no meio, ó, onde tem o puxador do armário. Eu botei uma faixazinha, igual a da mesa, com cupcakes. Aqui, ó, ficam os remédios. Remédio pra caramba, hein? Velho é uma coisa. É, ali que ficava uma bagunça cheia de tralha. Eu pendurei as coisas que ficavam aqui na pia. E aqui na pia, ó, eu botei aqueles bonitinhos, ó. Ficou um amarelinho no meio, que ficou bonitinho também, meus porquinhos. Ó, aqui, assim, ficava tudo tumultuado. Tudo aquilo que tá pendurado ali, ó, ficava tumultuado aqui. Então, o que que eu fiz? Tirei, agora fica só aquilo dali. O meu porta-talheres, eu forrei com um pedacinho de toalha também. Meu rodinho, eu pintei, porque eu não encontrei o rodinho rosa. Ó, minha joaninha. Aí, o que que eu fiz? Depois que eu peguei as partes grandes da toalha, que era pra fazer isso aqui, eu botei aqui na pia, ó, um babadinho também. Tá vendo, ó, da toalha. Né, um babadinho de plástico, quadriculadinho. E assim, ó, uma tarja fininha, tá vendo, ó, igualzinha a toalha. Ela é cheia de bolinha e tem cupcakes, né, até ali assim o armário. E botei em alguns azulejos, eu salpiquei na linha do meio os cupcakes, que são cupcakes maiores, né, são aqueles que tem naquela linha rosa da toalha. E os menores, eu coloquei aqui assim, ó, onde fica a minha toalha. Ah, olha que linda que ficou. Ah, olha que cozinha mais linda. As minhas panelas, cor de rosa. Ai, que show. Aí eu botei aqui, ó, era o micro-ondas. O micro-ondas veio pra cá, enfeitei dois copinhos, ó, pra ficarem aqui em cima. Esse aqui é o copinho da Lidscare. Dá até pra ver aqui embaixo, ó, a etiqueta que eu não consegui tirar, a etiqueta da Lidscare. Esse outro aqui, que foi também de algum evento, não lembro qual era. Agora, botei o micro-ondas pra cá, pintei uma galinha, ó, uma galinha, pintei de rosa, porque eu não encontrei nenhum saleiro, nenhum paliteiro rosinha, né, ou cupcake. Eu queria encontrar um cupcake, ia ficar bonitinho, mas não encontrei. Então eu botei a galinha pintada de rosa. Aqui, botei as coisas que a gente mais usa, né, liquidificadora, air fried, batedeira, que a minha sogra usa besta, torradeira, porque a gente adora torrada, café e açúcar, e a minha sanduicheira, que tá bem velhinha. Mãe, a gente usa pra caramba. Botei aqui, que fica tudo à mão, ali assim tem uma tomadinha. Meu saleiro, ó, é um negocinho, ó, de um queijo polengue, olha lá, ó. Polengue, ó, mas eu encapei. Ó, botei a parte xadrezinha da toalha, cupcakes, cupcakes, pintei a tampinha, ó, de rosa. A mesma tinta que eu usei, pras cadeiras, fiz pintinhas, escrevi, salto. Ó, a caminha da dama. Deita ela, deita uns gatos. Ali assim, na porta, olha, eu fiz um cupcake. Deixa eu pegar ele. Aqui, ó, era uma galinha que ficava na minha porta. Agora é um cupcake. A galinha tá aqui dentro. E a minha cozinha ficou assim, toda cor de rosa. Ó, minha cafeteira, uma cestinha rosa ali pra organizar as coisas, né? Leite em pó, é nescau, é sal, é pote de pipoca, sucrilhos, pão. Aquilo que tinha ali assim, do papel toalha, eu colei ele em cima do armário, ó. Aí pra botar o papel toalha, é só passar pelo cupcake, ó, ele sai e entra. Colei um cupcakezinho. Aqui era um saco de pão muito antigo que a minha mãe tinha me dado e não usava pra pão. Colei um cupcake nele e agora ele fica de puxar saco. E a minha cozinha ficou linda, né, Mário? Ficou. Ficou linda. Ficou linda. Mostrou o cocô? O cocô é o cacete.